O vereador Carlin Café está atrás de informações para saber se são legais ou não desmatamentos que ocorreram para a abertura de novos empreendimentos imobiliários na região sudeste de Goiânia. Vereador, o senhor fez aí um requerimento endereçado a CEPLAN? Na realidade, chegou até a mim algumas denúncias e aqui a gente não está dizendo que isso tenha acontecido. Para isso que serve um vereador, para fiscalizar. Sou morador daquela região, estão surgindo novos loteamentos, ou seja, novos condomínios da Marginal Barreiro até o outro lado da GO020, na entrada do Parque Ateneu, entre Marilisa e o Ville de France. O que a gente quer, na realidade, tirar essas dúvidas e esclarecer? Primeiro, porque o estado é que está dando essas licenças e não o município. Nós temos um requerimento aqui para o secretário de Planejamento e Urbanismo na cidade de Goiânia, para saber se isso realmente procede e também o desmatamento que está sendo feito ali, se está dentro dos limites permitidos ou não. Então é para isso que nós apresentamos esse requerimento e a denúncia também que animais estão sendo ali. Sai para a GO020, às vezes vai ali para o Ateneu e muitos estão sendo atropelados se realmente procede. Cabe a nós, aqui como vereador, fiscalizar. Eu sou presidente da Comissão de Obras e Patrimônio dessa casa. Vamos buscar, se for necessário, chamar essas pessoas aqui para que dê todo esclarecimento antes de tomar essa medida mais amarga que seria procurar os outros órgãos de fiscalização. Obrigado. 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 Obrigado.